E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês, mais um vídeo aqui de pack opening, que a gente vai abrir hoje o pack de garantia Caminho à Glória do time 2, que eles mandaram em DME hoje por um time 87 e um time 84. Naturalmente a primeira conta já tem todas as cartas da temporada do jogo e todas as cartas mais insanas disponíveis em packs, que de alguma maneira ele conseguiu tirar todas, como por exemplo Walker, Stones, Van Dijk 99, Depou 98, Dolglish, Zico. Você vê que os jogadores que a gente vê em todos os times de nível de sorte normal, estão tudo no banco dele aqui, porque nem cabem, né? O Depey, o Cross, ele ainda tem no banco o Konaté, que é quase do nível do Stones e do Van Dijk, né? Então o Surreal, ele ainda tem o Gullit aqui, tem o Tio Paulo, tem o player pick do Cristiano Ronaldo, que é absurdo, tem o player pick do Dybala, tem a Mia Han, 95 de over, né? GG demais, o time tá quase 98 aqui, rapaz, loucura. E quando começar a upar uns caras aí, se pá, esse time fica 98, se colocar um outro 99, né? Porque tem o Van Dijk de 99. Tem esse player pick que ele deixou aqui antes da gente abrir o pack, aí ele vai ter que escolher, porque eu não sei se ele escolheu o Rui Costa mesmo, tá? Porque o Lúcio e o Córdoba, ele já tem, já tinha, e vamos ver no pack o que vai vir aqui pra ele. Garantia CG do Matamata. Cara, o Dura que é uma boa carta, mesmo que não vai mais upar, não tem a mínima chance no time dele, essa é a verdade, né? A verdade é que não tem chance nem no banco do time dele, mas em muitos times essa carta aqui ainda fardaria, tá? E se o Brasil não tivesse feito vexame na Copa América, poderia ter tido até mais upgrades do que teve esse Douglas Luiz, né? Esse jovenzinho aqui tem um time legal também. Tirou o Havertz, 97, que é um dos melhores que pode vir nesse DMF. Tem o Havertz, tem o Stones, tem o Cristiano Ronaldo, né? E o Álvares, que ficou 97, o Puskas, o DP, um outro time 97 de over. Ô, Arthur, valeu pelos 33 meses. Tem o Carvajal. Salve, Pelé. Mais um mês apoiando o seu trabalho top. TMJ, mano, sucesso sempre. Obrigado, mano. Tamo junto, sucesso aí pra você também. Obrigado por acompanhar e pela moral, Arthur. 33 meses de apoio. Mais três meses e você chega aí nos três anos de apoio, hein? Surreal, é nóis, meu irmão. Eu tinha até esquecido que esse cara tava nos packs, né? O Leroy Sané, que nem fotodinâmica tem. E não upa mais, já foi de base. Não sei se aí vai colocar a fotodinâmica dele. Esse cara jogou pela seleção da Alemanha pra ter fotodinâmica ou não jogou, chat? E, cara, ele é ok, né? Ele tem bons números até. Os Play Styles Plus dele é o Power Shot, o passe de GPS, o domínio e o veloz, que é interessante. E quanto que ele vale no mercado, esse cara? Ele é... Quinhentinho. O que é um valor muito respeitável. Então, GG. Esse jovem aqui que falou que quer o serrote. O cara quer só CR7, né? Quer só o homem. Isso não costuma dar certo com a EA, tá? A EA não costuma aturar bem os caras que não respeitam e querem demais, né? Os caras que pedem muito. Nunca eu vi alguém pedir uma carta tão foda e a EA dá, né? Então, pra tudo ter uma primeira vez, então vamos ver. Fica com o teu CR7 aí, ó lá. É do Manchester, igual o CR7 era do Manchester. Ó lá. É do Manchester e não é português. É uruguaio e joga no Manchester hoje, né? Não jogava no Manchester antes, então... Quase. Chegou perto. Pelo menos o clube foi quase incomum. E ele já tem também, chat. É, tipo, nível Neymar, tá? O pessoal emociona muito, né? Outro cara que tem o Zico aqui. Tá fácil tirar o Zico também. E o Davis97 de... Tá, mas esse Davis aqui, ele não vem nesse DME, né? Ele botou de conceito, mas o Davis é do time 1, certo? E o time 1, até onde tudo leva a crer aqui, não tá vindo, né? Então, ele quer um cara que não pode vir. E brasileiro, LE, não é o Douglas Luiz. É mais bagre ainda. O grande Wendel. 94, ele é, né? Total forragem, chat. O CR Marshall tem esse time. O time padrãozão com os jogadores que a gente vê bastante. Mas tem um jogador que a gente não vê bastante, que é estupidamente bom. Que é o Zidane, 98 de over, né? Zinedine. ZZ. E eu tô tentando carregar o time aqui, mas foi um grande erro. Porque já tá bem lagado aqui, demorado. Então, vamos voltar. Ah, e a gente abrir o pack agora. Bora. Só vem bagre. Caramba, a EA ficar mandando esses brasileiros é surreal, né, mano? É pra fazer a gente infartar, né? Não tem jeito. E esse jovenzinho aqui tem o Vieira, 97 de primeiro dono, o Depol, 98 de primeiro dono, o Egghorst com o Depay, o Egghorst do DMN, aí o Puskas, linha de defesa com o Walker, Gomes, Aralho e Cole com o Schmeichel no gol. E no banco ele tem outras cartas aqui, mais um time 97. Tá fácil pra caramba, né? É, o Depol ficou... É sério que a gente acabou de tirar três Wenders seguido? Ô, eu tô tendo uma alucinação, chart. Acho que foi três Wenders seguido, né? É hat-trick direto, sim. Surreal. Palestra. Tem aqui DP, é o padrão de sempre. Ele tá usando o Messi 97, escolheu o Gerrard. Aí tem a Alexia 96 com a Aitana, que a Aitana é comprada. Essa conta a gente entrou ontem nela, né? Que eu lembro dessa Aitana comprada com a Alexia 96 aqui. Tá usando o Roberto Carlos Golaso, 93 ainda. Precisa de um lateral esquerdo melhor. Aí, 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 aí não manda o Wendel aqui. O Wendel Cipá é melhor que esse Roberto Carlos Golaso, né? O Cipá, ele nem é melhor, viu? Mas, aí, seria legal, né? Será que a Aitana vai mandar o quarto Wendel seguido? Vamos ver. Eu acredito no coração das cartas, hein? Bora. Não, 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 não. Meu amigo. Quê? Quem? Aff, mano. Volta o Wendel. Tá vendo? Fomos reclamados o Wendel. Esse é o pior de todos, né? 93, o cara já tem ainda. Foi mal, mano. TDBL, hein? As cartinhas padrão de sempre. Com o Salibak não é padrão. Quando a T não é padrão, Matalos também não. Mas o resto, cartinhas acessíveis que todo mundo conseguiu ter, caso quisesse, né? Ou por DME ou por temporada. E o que que vem aqui pra ele, hein? Vamos ver. Tá vindo bastante Copa... Tá vindo muita Copa América, né? Eu esqueci o nome desse cidadão aqui. Herrera. É... Road to Glory. Ele tá usando o Mbappé sem química aqui porque realmente não tem, né? Uma formação. A falta de um jogador aqui que faça lado direito ou um segundo cara que faça MEI junto com o Rivaldo impossibilita que todos esses jogadores do time dele fiquem com três de química. Então ele escolhe um deles pra ficar sem química e o que ele escolhe é o Mbappé, né? E ele tem o Van Dijk vermelho também, né? O pessoal fugiu ali da foto, mas é o Vieira aqui, é o Rivaldo, é o Mula, é o Puskas, legal. Uma coisa é fato. Tá vindo muito brasileiro. Quem monta time BR aí não pode reclamar desse DME, tá? Quando não vem o Endel, vem o Douglas Luiz, que... Pro time dele também não entra, porque ele já tem Vieira e outros jogadores, né? Então talvez entre no banco. Nova Era é o time do adversário, ele tem o Matthaus também igual o jovenzinho. O Desali é um zagueiro humilde, apesar de ter upado pra 95, ficado interessante, né? Os playstiles dele não são dos melhores. Aí tem o Navas, é um timezinho legal aqui, interessante. O que que vem nesse DME aqui? Cara, não vem euro. Tá vindo só a Copa América, bicho. É o Lucelso, né? O Lucelso é 97 de over esse pá. Ele tem mais over do que qualidade, essa é a verdade. Não tem números de 97, por isso que ele é super barato. Isso porque a Argentina ainda pode ser campeã e ele pode ficar 9 e 8. E mesmo assim o cara é tipo 250 mil no mercado e ele já tem ainda, bicho. Esse time aqui, falando em fiel, né? E ele tem o Ronaldão, o Ronaldinho, o Tio Paulo, o Gullit ali da Evolução, Salah e Rice. E a linha de defesa também com alguns jogadores. Mas o time mais humilde até agora que a gente viu, creio eu. CGU Matamata. Bora. É, é mó brecha isso, né, mano? Porque os caras põem dois portugueses só pra dar o bait, entendeu? Pra tu achar que é o Serrote e aí é o Matheus Nunes, brasileiro naturalizado português, né? Então... Apendicite. Criativo o nome desse time aqui. E tirou o Ferran 96, o Cross ele transformou em vermelho. Tá usando o Douglas Luiz, então a EA não precisa mandar o Douglas Luiz pra ele, tá? Vamos lá. E não tem um título de Série B porque esse ano subiu em vice, em segundo, em 2008. E aí... Obrigado, 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 não é o Douglas Luiz, obrigado. É o quarto Wendel. Tamo junto, valeu, Iezinha. Muito bom. É o Pedrão centroavante também. É que o Pedrão era mais velho já e não chegou aí pra time maior, né? Esse cara é o Nico, Nico Gonzalez, né? O nome dele. 95 de over, podendo ficar 96 se a Argentina ganhar. Vai ficar uma cartinha até que interessante. Mais um garantia? Vamos lá, ver o que nós vamos tirar aqui. O uruguaio é o Pelistre, né? Ele é 95 de over. Cipá. 94 ou 95? Ele é 95, podendo ficar 96 ou 5 barra 5. E se ficar 96, podendo ficar 97, caso o Uruguai seja campeão, né? Caso o Uruguai passe, que também conta a Colômbia. Esse jovenzinho aqui tem Mbappetotes, tem o Saka 98, que é uma carta de 3 milhões. Puskas, tem Zico. O Terry Nantes padrãozão ali, né? Que geral tem. E ele tá aqui na tela do Amistoso. Inclusive, ia jogar um Amistoso com um amiguinho. Ué, peraí. O que tá acontecendo? Esse é o time dele? Aquele era o time do amigo. Tá, entendi. Aquele era o time do amigo e esse aqui é o time dele. Que também é bom, né? Tem o Halantotti, tem o Rafael Leão, tem o Van Dijk vermelho, o Gerard e o Bentancur. Legal. 93 de over esse bagre aqui, que eu já esqueci o nome dele, Chante. Ele já veio uma vez. Rodrigues. Ele mesmo. É o grande Herreira. Pela segunda vez vem o homem do Girona. Ih, o cara até foi mal ver o Rogério. Ficou pistola. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Não faz. Ô, Magé, oi aí. Pô. Ajuda nós aqui um pouquinho. Porque antes tava garantir o Henrique, agora tá garantir a Herreira, pô. Se o Alexandre Matos teve algum grande trabalho, teve no Cruzeiro, né? Foi a grande highlight da carreira dele como gestor de futebol foi no Cruzeiro. Em 2013 e 2014, né? E no Palmeiras ele não foi mal também, né? Porque ele, acho que ele trabalhou junto com o Paulo Nobre naquela reconstrução do Palmeiras, se não me engano, né? Era o Paulo Nobre que botava lá o dinheiro e o Alexandre Matos era o gestor de futebol, né? Se eu não estiver enganado. Mas aí pelo Vasco ele não foi bem, né? Mais um packzinho de garantia. O Galo anunciou o retorno do Júnior Alonso. Bom zagueiro e o Galo tá precisando, né? O time tá tomando um caminhão de gol todo o jogo, né? Tá desfalcado, sim. Tem lesões. Principalmente no setor defensivo. O Milito não tá tendo muitas opções. Mas o Júnior Alonso joga muito. E... Eu acho que nesse pack aqui a gente vai tirar um cara pica das galáxias. Parece que é de propósito, né? O do São Bernardo não é sintético, o do 1º de maio? Então ele tá bem cuidado mesmo, o gramado. E DD? Ah, é o Navas, né? Ele ganhou mais um up. Tem quatro play styles com 96 de over. E se a Espanha for campeão vai ficar 97. Com belos números pra um lateral ofensivo, né? Imagina, ele vai pra 98, 88, 97, 98, 9487, né? E ainda ele é 5-5, então... No luck! Segundo ele, ele não tem sorte. O time realmente, assim... Tem o Bellingham, tem o Conatê, o resto... Não, tem o Walker. Aí o resto dos jogadores são até que padrão, né? O Arnold não dá pra falar que é uma metada absurda, que não é. Tem o Colomuane no banco, 97 de over. O Álvares, que ainda tá upando. O que que vem nesse DME aqui? Eita! Puta merda! Em vez de dar um rage aqui na abertura de PECS, viu? Eu acho que é o sexto end, é o chat. Deus é mais. Ô, Climati! Obrigado pelos nove meses! Nah! Vai achando que vai ficar a TA ali! Obrigado pela companhia diária, Pelé. Sucesso sempre que Deus continue abençoando você e sua família. Saudações trimundiais! TMJ! Valeu, Climati! Deus abençoe você e sua família. Obrigado pelo apoio e pela moral. Tudo de bom aí. Tamo junto! Essa conta aqui não vai vir brasileiro. Eu falei. Tá, é o Sané, né? Não veio nenhum Ravertis ainda. Porque o Ravertis é 97. Esse Sané é 96. É uma boa carta. Tem que atravessar ali São Paulo inteiro, né, fi? É... É o Pelistre! Você vem várias vezes também, né, meu filho? Não gosto de você não, tá? Já tô enjoado aqui de olhar pra tua cara nessas cartinhas. Esse penúltimo aqui que nós vamos abrir a conta dele aqui, tem o Saka e o Puskas e o Depey. Tem o Vieira, tem o Pedri com o Kross. Tirou o Militão também, né? E tirou o Walker 97. O Cafu tá no banco, ele prefere usar o Walker. E esse player pick aqui, naturalmente, o Sané é o que mais compensa. E aí vamos abrir o pack. Só não vem o Sané de novo, por favor, não é? Tinha o que falar mais, assim. De verdade, tô sem palavras já. E esse jovenzinho aqui é o último que nós vamos abrir o pack. Ele tem as cartas de sempre, né, de todo mundo. E o Theo Hernandes com o Araujo, com o Maldini 96 na defesa. Vamos lá, vamos tentar mitar. Sem o Endel, sem Pelistre. Eu quero algo novo, algo que a gente não tirou nenhuma vez ainda hoje. Uma carta milionária. Pra eu colocar no título, que tiramos um milionário. Vamos lá. É o Lukumi? É esse? Cara, ele é super barato, mas ele tem o Guaxini e o Aéreo Plus. Bugado. Obrigado aí pelo carinho de todos em mais um vídeo. Tchau, tchau. We fell out of love like shooting stars, came crashing down. And we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'm in right beside you. I won't let you go, can't let this die.